Vamos até Campo Grande, saber os destaques lá dos estúdios da CBN, Campo Grande, remissor que também compõe o grupo RCN, e hoje comigo aí o Matheus. Bom dia, Matheus. Qual é o destaque aí nesta manhã de quarta-feira na capital? Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Hoje eu começo o dia trazendo uma notícia para os trabalhadores. As unidades da Funtrab, que é a Fundação do Trabalhador aqui do Mato Grosso do Sul, elas não vão mais exigir atendimento para os trabalhadores. O objetivo é facilitar o acesso às agências. Ainda será possível agendar esse atendimento, mas isso vai ser opcional. A Funtrab oferece serviços de intermediação de mão de obra, entrada ao benefício do seguro-desemprego, microcrédito, qualificação social e profissional, além de fomentar e apoiar a economia solidária. Além do serviço de orientação sobre a carteira de trabalho digital também. Os interessados em alguns desses serviços oferecidos devem comparecer à casa do trabalhador do seu município com RG, CPF e carteira de trabalho. Caso deseje agendar esse atendimento, ele deve ser feito pelo aplicativo MS Contrata Mais para trabalhadores. Então, uma iniciativa importante na Israel para facilitar esse atendimento aos trabalhadores. Então, vamos lá.